Quais NRs exigem primeiros socorros e por quê? Você também tem essa dúvida? Então bora comigo descobrir nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo, eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. Falamos sempre aqui no canal sobre primeiros socorros e abordamos muito o bombeiro. Você sabia que não é só a legislação do bombeiro que exige os primeiros socorros? As normas regulamentadoras também exigem que profissionais apliquem técnicas de primeiros socorros. Eu fiz um vídeo falando sobre quem é obrigada a prestar socorro. Vou deixar esse vídeo no e-card para você entender sobre essa questão. Agora eu vou explicar sobre as normas regulamentadoras e essa obrigatoriedade. Para esclarecer, é importante ressaltar que, diante de várias atividades desenvolvidas pelos mais variados segmentos, os riscos envolvidos também são os mais complexos, indo de pequenos arranhões, podendo chegar a fatalidades. O que difere uma situação da outra é a exposição, a cultura de segurança implantada e as atitudes pessoais. Por exemplo, um eletricista trabalha exposto ao risco de choque elétrico, que pode ser fatal. Quando este trabalhador está desenvolvendo suas atividades diárias, precisa cuidar para que o acidente não aconteça. Isso inclui seguir procedimentos, utilizar os equipamentos de segurança e ter cuidado especial em cada ação tomada. Mas o risco de choque continua existindo. E caso ocorra, esse trabalhador precisa de suporte imediato, uma vez que a situação poderá agravar rapidamente. Daí a necessidade de ter profissionais preparados. Daí a necessidade de primeiros socorros. Nem sempre você terá um socorrista profissional por perto. E até chegar uma equipe ao local, poderá ser tarde demais. O choque elétrico pode causar, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. E se não houver intervenção imediata, possivelmente não haverá chances. Por esse motivo, a NR10 exige em seu conteúdo, que no treinamento o eletricista tenha aula de primeiros socorros. E não é só para cumprir conteúdo. É para que você, profissional, esteja apto a auxiliar seu colega numa possível situação de acidente. Então, dentro desse quesito, vamos às perguntas iniciais. Quais NRs exigem primeiros socorros? Todas aquelas relacionadas a atividades críticas, onde o trabalhador pode precisar de auxílio rápido. Na NR10, como já citado, NR35, trabalho em altura, devido ao risco de queda e os riscos adicionais envolvidos. NR33, espaço confinado, devido à exposição crítica que a atividade oferece. Além dessas, NR5, 7, 12, 15, 18, 22, 29, 30, 31 e 37. E temos também as demandas das empresas, que prestamos serviços e exigem esse conhecimento. Em todas elas, os primeiros socorros farão a diferença na vida do trabalhador acidentado que precisa de atendimento urgente. Não pode esperar. Ter alguém treinado por perto sempre será fundamental. Pessoal, a MA Consultoria conta com todos os cursos de primeiros socorros para atendimento às NRs e também para atender a sua necessidade de capacitação pessoal. Vou deixar na descrição desse vídeo os cursos que a MA realiza. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho